Anunciadas novas medidas de incentivo à economia, entre elas IPI menor para carros, linha branca e móveis. Presidenta Dilma defende redução de impostos para fortalecer o desenvolvimento do país. Eu quero dizer que no próximo ano essa vai ser uma das minhas maiores lutas, a redução dos impostos no nosso país. Brasil inicia produção de remédios contra o câncer e veja também nesta edição do NBR Notícias. Para garantir a segurança dos cosméticos, Cartilha da Anvisa traz orientações para as empresas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Empresas, instituições e pessoas que contribuem para a inovação no Brasil foram premiadas nesta quarta-feira. É o Prêmio FINEP de Inovação que há 15 anos reconhece boas experiências de todo o país. Do Palácio do Planalto, o repórter Ricardo Carandina traz para a gente os detalhes. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Nesta edição do Prêmio FINEP se inscreveram 650 projetos, um número mais ou menos 50% maior do que o registrado no ano passado. E este ano, além dos troféus, cada vencedor recebeu de R$ 100 mil a R$ 600 mil em dinheiro, um total de R$ 9 milhões em prêmios. Este ano, entre as iniciativas premiadas estão o plástico verde, um plástico que é fabricado a partir do álcool de cana-de-açúcar em vez de usar petróleo. Também uma caneta que auxilia a leitura de cegos e um aparelho que mede o nível de contaminação por metais pesados. O Prêmio FINEP foi criado em 1998 e, nesse período de 15 anos, já contemplou mais de 500 iniciativas que promovem a inovação. Na cerimônia de entrega, a presidenta Dilma Rousseff falou que a inovação é um fator básico para o desenvolvimento e explicou de que forma a inovação pode beneficiar a população. Transformar conhecimento em invenção e transformar invenção em aplicação prática no processo produtivo é requisito para uma produção competitiva com um custo menor e maior qualidade e é também um requisito para um país como o nosso assegurar um grau mais elevado de bem-estar à sua população, de oportunidades e, sobretudo, melhorar e dar um salto no sentido da qualidade do trabalho, do emprego no Brasil. Cremes, filtros solares, xampus, são várias as opções de cosméticos na prateleira. E para evitar que esses produtos prejudiquem a saúde do consumidor, um guia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, traz orientações para os fabricantes. A segunda edição do guia atualiza os padrões internacionais de segurança dos cosméticos e serve como sugestão para os fabricantes. Um dos principais focos da publicação da Anvisa é orientar a indústria sobre as técnicas de testagem dos produtos. Antes de chegar às prateleiras, cremes, xampus, maquiagens passam por diversos testes que podem ser feitos em laboratórios, em voluntários, em animais. A avaliação dos produtos reduz os riscos de alergias e inflamações. Para que a empresa tenha como garantia de segurança que o produto dela vai para o mercado e não vai causar nenhum dano para a população. Por exemplo, protetor solar. Para garantir que aquele número lá, FPS 20, realmente é 20, O teste é obrigatório, o teste em voluntários humanos. Que aí é que dá a melhor resposta se realmente aquele produto vai ser efetivo ou não. A fabricação dos cosméticos é responsável por 1,7% de todas as riquezas produzidas no país. A cada ano, as fabricantes do ramo crescem em um ritmo quatro vezes maior do que o da indústria como um todo. O Brasil é o terceiro maior mercado consumidor desse tipo de produto e a estimativa de associações ligadas ao setor é de que chegue ao primeiro lugar em 2017. Disseminar essa informação é de suma importância para que cada vez mais nós possamos fabricar produtos de qualidade e que os pequenos fabricantes em regiões distantes dos grandes centros tenham conhecimento dessas informações e possam estar fabricando produtos seguros ao consumidor. Para as consumidoras, o guia abre caminho para o aumento da oferta de produtos de boa qualidade. Eu acho ideal e muito válido, porque eu acabo não utilizando outros tipos de produtos com receio de me dar algum tipo de alergia. Mais segurança para o consumidor e você vai adquirir um produto sabendo que ele foi testado, que ele seguiu um roteiro, uma diretriz. Permitirá ao consumidor usar sem receios ou até passar a usar. O guia pode ser consultado no site da Anvisa. E a partir do ano que vem, os hospitais do SUS começam a receber o meselato de imatinib, o primeiro medicamento genérico contra o câncer fabricado no Brasil. O remédio é indicado para o tratamento de leucemia mileoide crônica e estroma gastrointestinal, um tumor maligno do intestino. O primeiro lote desenvolvido pela Fiocruz foi entregue hoje ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Para o ministro, a economia para o SUS deve chegar a mais de 300 milhões de reais em cinco anos. A campanha do desarmamento lançada esta semana já recebeu 509 armas de fogo. São Paulo lidera o ranking de entrega com 149 armas. A repórter Priscila Machado está com a Secretária Nacional de Segurança Pública e traz para a gente os detalhes dessa campanha. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Em uma semana, aumentou em 14% o número de armas entregues. E o tema dessa nova campanha publicitária é Proteja Sua Família, desarme-se. A campanha está sendo veiculada na TV, no rádio, na internet e também em locais de grande circulação de pessoas, como ônibus, metrô. Eu vou conversar com a Cristina Villanova, que é a Secretária Nacional de Segurança Pública Substituta. Secretária Substituta, como que essa campanha quer sensibilizar as pessoas sobre o tema do desarmamento? Boa noite. Boa noite. O objetivo é sensibilizar a população do grande número de acidentes que acontecem, com armas legais, inclusive, quando crianças acham as armas dos pais ou de algum outro parente, quando há conflitos em situações de trânsito ou mesmo das situações mais corriqueiras, como os jogos de futebol, onde há um desentendimento entre outras pessoas e que acaba ocorrendo a morte das pessoas de uma forma fútil em razão dessas armas de fogo. Com essa campanha, essa nova campanha publicitária, até agora, quantas armas já foram entregues? E quem quiser entregar uma arma, o que precisa fazer? Olha, de 2011 para cá, nós já tivemos a entrega de mais de 60 mil armas de fogo. Desde o início do Estatuto do Desarmamento, de 2004 para cá, foram 604 mil. Inclusive, o governo brasileiro já recebeu um prêmio da Unesco pela Cultura de Paz, em razão da sua campanha ser tão bem sucedida. Para você entregar sua arma, você deve, em primeiro lugar, acessar o site do desarmamento e fazer uma guia de trânsito para a arma, obviamente desmuniciá-la, isso significa retirar a munição que está dentro da arma de fogo, e carregar ela separadamente da arma e levar até a delegacia de polícia. Não é preciso identificar-se e a pessoa vai retirar um voucher que vai fazer o saque diretamente de 24 horas até 30 dias no Banco do Brasil. O saque é ao portador. Agora, no mês passado, o governo federal aumentou o valor da indenização paga para essas pessoas que entregam as armas. Será que isso, de alguma maneira, contribuiu para esse aumento do volume de armas entregues? Eu acho que é um ponto significativo, sim, mas eu acho que a própria campanha midiática acho que lembra as pessoas. Acho que a gente tem muito assim, como a campanha é permanente, eu posso entregar hoje, eu posso entregar amanhã, mas eu acho que é uma forma de estimular as pessoas, entregue a sua arma agora, porque nós estamos aumentando, inclusive, para estimulá-lo a fazer a entrega da arma. Mas acho que a campanha é fundamental, primeiro, para orientar as pessoas, para elas saberem como proceder, quais são os postos, divulgação de onde estão os postos de entrega, que é o objetivo, a gente ter a maior capilaridade possível, para que as pessoas não precisem se deslocar tanto para fazer essa entrega. E também, óbvio, eu acho que a indenização é um estímulo também para a entrega. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que quem quiser entregar a arma não precisa se identificar. Mais informações no site www.entreguesuaarma.gov.br. Obrigada pelas informações, Priscila. 5 mil estudantes da área rural se formaram em cursos profissionalizantes em Tocantins. O certificado é do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Poliana é de etnia Javaé. Ela é uma entre os 5 mil estudantes que receberam o certificado do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, em Tocantins. Para Poliana, que agora é técnica em horticultura, a conquista traz benefícios para toda a comunidade indígena. Eu mesmo, como eu já terminei o meu ensino médio, eu quero ensinar para os meus outros colegas, né? Continuar. Não vou parar não, até o fim. Na área rural, o programa é resultado de uma parceria entre o Ministério da Educação e o Sistema Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR. Hoje, o Estado do Tocantins conta com cursos como fruticultura, bovinocultura, avicultura, sistema de irrigação e beneficiamento de mandioca. Além das aulas práticas e teóricas, os estudantes aprendem ainda a montar e a tocar o próprio negócio. Os cursos do Pronatec são destinados a estudantes matriculados na segunda e terceira série do ensino médio. Tocantins conta hoje com 169 escolas. E para o próximo ano, estão previstas mais 1.200 vagas. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, lembrou outras ações para melhorar o ensino em Tocantins. Nós entregamos esse ano para o governo do Estado 140 novos ônibus para transportar os estudantes da área rural em condições mais confortáveis, mais segurança e, portanto, chegarem todos nas mesmas condições nas escolas. Nós estamos entregando agora para todos os professores do ensino médio do Estado, tablets, para que eles possam melhorar a sua participação na sala de aula com o projetor digital. Nós estamos levando a internet para a sala de aula e, com isso, permitir que os professores naveguem na internet e tragam o melhor para os seus estudantes do ensino médio, porque é o que nós queremos no Estado de Tocantins. Nós estamos agora entregando esse ano 5.567 aparelhos de ar refrigerado para as escolas de Tocantins para que as nossas crianças possam estudar em melhores condições. A presidenta Dilma Rousseff, que antes da formatura dos alunos visitou uma escola de ensino integral, disse que os jovens formando são exemplo de como oferecer oportunidades. O Pronatec é um dos programas mais importantes do meu governo. É um programa para o qual eu dedico atenção e apreço, porque ele contribui de duas formas para o desenvolvimento do nosso país. Primeiro, porque ele amplia o acesso à educação, a essa educação profissional que nós queremos que os nossos estudantes tenham para ter acesso a um emprego, a um emprego de qualidade. E, segundo, justamente porque o Pronatec forma trabalhadores profissionais, que nós precisamos, ele é uma coisa muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Ainda em Tocantins, a presidenta Dilma disse que a redução dos impostos vai ser uma das maiores lutas para o próximo ano, como medida para fortalecer a economia. A economia nós estamos resolvendo em muitos lugares, baixando os juros, fazendo o câmbio ser um câmbio mais real, assegurando redução nas tarifas de energia, diminuindo os impostos, o que é muito importante para o país. Inclusive, eu quero dizer que no próximo ano, essa vai ser uma das minhas maiores lutas, a redução dos impostos no nosso país. E o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou agora há pouco uma série de medidas para estimular o crescimento da economia em 2013. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. São basicamente três conjuntos de medidas. Uma diz respeito ao Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. No decorrer deste ano, a alíquota foi zerada para vários produtos, como, por exemplo, carros, fogões, geladeiras, máquinas de lavar roupa, tanquinhos e móveis. Em 2013, esta alíquota vai ser recomposta gradativamente, entre os meses de janeiro e junho. E em julho, ela volta a ser praticada como era antes de ter sido zerada. Vamos dar um exemplo. Os carros populares, aqueles de mil cilindradas. Até maio deste ano, o IPI sobre o valor final deste carro era de 7%. Ele foi zerado e vale até 31 de dezembro deste ano, o último dia do ano. Em janeiro, esta alíquota passa a ser de 2,5% e vai até o fim de março. Entre abril e junho, ela será de 3,5%. E em julho, ela volta a ser de 7%. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que o IPI ter sido zerado para todos esses produtos, por exemplo, representou um aumento nas vendas de 30% a 40% em relação ao primeiro semestre, já que as medidas começaram a ser sentidas mais no segundo semestre. Uma outra medida é a desoneração da folha de pagamento de todo o comércio varejista. Por exemplo, o patrão vai deixar de recolher 20% sobre cada funcionário registrado e enviar isso ao INSS e vai recolher 1% sobre o faturamento da empresa, por exemplo, uma loja de eletroeletrônicos. Essa renúncia fiscal vai significar para o governo, no ano que vem, 2 bilhões de reais. Ao todo, em 2013, serão 42 setores da economia brasileira que tiveram a desoneração da folha de pagamento e a renúncia fiscal de 16 bilhões de reais. A outra medida diz respeito ao ICMS. O governo federal vai editar uma medida provisória no próximo dia 27 de dezembro, propondo que a alíquota de ICMS cobrada em trocas entre os estados passe a ser de 4%. Hoje ela é de 12% para os estados das regiões norte, nordeste e centro-oeste e de 7% para os estados das regiões sul e sudeste. Os estados que tiverem perdas vão ser compensados. Vai ser criado um fundo de desenvolvimento regional de 296 bilhões de reais até 2033. Mas é bom lembrar que é uma medida provisória que vai ser analisada pelo Congresso Nacional em 2013 e precisa ser aprovada para valer de fato. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. E falando em economia, os juros para a pessoa física tiveram a menor taxa da história em novembro. Ficou em 34,8% ao ano, 0,6% menor que o registrado em outubro. Os juros para as empresas também caíram em novembro e ficaram em 20,7% ao ano, 0,4% menor do que em setembro. E em novembro foram criados 46 mil empregos com carteira assinada no país. No acumulado do ano foram abertos mais de 1 milhão e 700 mil postos de trabalho. Os números foram divulgados hoje pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Para o Ministério do Trabalho, o movimento do período deu continuidade à trajetória de crescimento do emprego, apresentando pela terceira vez no ano um saldo superior ao do ano anterior. O setor do comércio registrou desempenho positivo no mês, com 109 mil postos de trabalho, seguido do setor de serviços, com mais de 41 mil postos de trabalho em novembro. Hoje você vai acompanhar como estão os preparativos para a Copa em Curitiba. A cidade vai receber quatro jogos da primeira fase da Copa do Mundo de 2014. A Arena da Baixada está sendo reformada e tudo está sendo feito de olho no meio ambiente, seguindo normas sustentáveis. Uma região de floresta onde reinavam as araucárias. Curitiba, colonizada no século XVII, é a cidade mais desenvolvida do Paraná. Tem 3 milhões e 200 mil habitantes. Uma cidade bonita, rica e verde. Estamos no estádio Joaquim Américo Guimarães, do Clube Atlético Paranaense, mais conhecido como a Arena da Baixada. O estádio se transformou no verdadeiro canteiro de obras. É que está se preparando para a Copa do Mundo de 2014. Construído em 1924, depois de reformado, vai ter 124 mil metros quadrados de área construída. De 29 mil lugares, vai passar a ter 42 mil. Para isso, está sendo construído um segundo anel acima das arquibancadas. As seis torres de acesso vão ser demolidas para dar mais visibilidade ao torcedor. O estádio vai receber também melhorias na área VIP, vai ter sala de imprensa e camarotes ampliados. Uma área grande vai ser destinada para estacionamento de 1.200 veículos. O movimento de máquinas e homens é constante. O trabalho de reforma e ampliação teve início em junho. Quase 600 trabalhadores se revezam em dois turnos. E como vai ficar o estádio depois de pronto? Olhando para tudo o que está sendo feito, Leandro se orgulha de estar fazendo parte da turma da reforma do estádio. Juntou a paixão com o trabalho, né? Então, daí ficou muito gratificante para mim. Além de estar trabalhando para o estádio da Copa do Mundo, também estou trabalhando para o Clube do Coração. Leandro é curitibano, tem 16 anos de profissão. Há quatro meses, trabalhava em Porto Alegre. A reforma do estádio trouxe oportunidade de emprego e a volta para casa. Eu trabalhava em Porto Alegre, quando eu vinha a cada 20 a 30 dias, via a família, os filhos, né? E com a construção do estádio da Copa do Mundo, gerou essa possibilidade de eu ficar junto à família aqui em Curitiba. Centenas de trabalhadores somente aqui, nas obras do estádio, voltaram à terra natal porque havia trabalho. Além de beneficiar com a geração de emprego, o projeto de reforma da Arena da Baixada passa também pela sustentabilidade. É que o Brasil quer se tornar o primeiro país a sediar uma Copa do Mundo sustentável. E o esforço é para buscar o mais alto nível de certificação verde, baseado em normas internacionais. O projeto de reforma da Copa, em Curitiba, está inscrito na certificação LID e segue regras de reforma e construção sustentáveis. O exemplo disso é que na obra, parte do concreto vem de demolição. Nós temos um plano de gerenciamento dos resíduos da construção civil, e além desse plano de gestão desse material da construção civil, nós estamos reutilizando uma parte desse material para a execução da própria obra. Foi desenvolvido também um sistema para reduzir ao máximo o consumo de energia. E o fosso será substituído por um reservatório, que vai armazenar a água da chuva. O investimento total das obras é de 186 milhões de reais. 75% desse valor o clube atlético paranaense financiou com o BNDES. 45% das obras já estão concluídas. A previsão é de que o estádio fique pronto em dezembro de 2013. Leandro ainda vai ter muito trabalho pela frente e fica imaginando o dia em que virá ao estádio como um simples torcedor. E Curitiba aposta no crescimento ordenado com sustentabilidade. Ônibus híbridos, novos equipamentos de trânsito. Tudo para receber bem a Copa do Mundo de 2014. Um legado que vai ficar para os moradores. O turista que chega a Curitiba pelo Aeroporto Internacional Afonso Pena encontra o ambiente em fase de ampliação para a Copa do Mundo de 2014. O pátio e a pista de decolagem estão sendo ampliados de 84 mil metros quadrados para 143 mil metros quadrados. Maior comodidade para pousos e decolagens. O novo terminal de cargas está com 80% das obras concluídas. Quando estiver pronto, vão ser mais 5 mil metros quadrados de espaço para recebimento e expedição de cargas e encomendas. Passamos de 12 mil para 17 mil metros quadrados diária para importação e exportação. O aeroporto ganhou novas lojas e lanchonetes no terraço panorâmico. Os estabelecimentos são diferenciados. As lojas vendem produtos populares, como salgados, sanduíches, água, sucos e cafezinho. Obrigada. A ideia é tornar os preços acessíveis ao turista. Curitiba é a primeira cidade no país a implantar esse sistema de preços populares no aeroporto. E agradou os usuários. Muito legal. Então está atendendo. Está atendendo. Ótimo. Em relação a todos os aeroportos que eu ando, que eu viajo bastante com o marido, bem mais em conta. Ainda pelo pacote de obras para a Copa do Mundo, o número de balcões no check-in vai dobrar. Até o Mundial vão ser 60. E a tecnologia vai permitir o pouso e a decolagem das aeronaves, mesmo com visibilidade zero. Isso reduz as condições de não operacionalidade em função de problemas meteorológicos. Quem chega à cidade pela estação rodoferroviária também percebe as modificações. São mais de 34 milhões de reais em obras. Do lado de fora, o trabalho é de ampliação das plataformas. O número vai passar de 50 para 60 terminais de embarque e desembarque. A preocupação também é com acessibilidade. Teremos aí na acessibilidade a criação de dois elevadores, quatro escadas rolantes e também os banheiros, toda a renovação dos banheiros existentes hoje no Terminal Rodoviário. Hoje, do Terminal, partem 800 ônibus por dia para diversos destinos. A cidade tem um pacote de sete obras viárias que está em andamento. As principais avenidas foram ampliadas e ganharam asfalto novo, 25 quilômetros ao todo. Máquinas e homens trabalham a todo vapor na Avenida das Torres, principal via de acesso ao aeroporto. Aqui está sendo feito um viaduto para encurtar caminho até o estádio da Arena da Baixada. Essa mobilidade foi focada nas áreas de acesso à cidade, desde o aeroporto até os pontos turísticos, desde o aeroporto até a roda ferroviária, até o sistema de transporte, que favorecessem a mobilidade do espectador e do público que aqui vive, que aqui mora e que usufrui dessa cidade. E amanhã você vai conferir como estão os preparativos para a Copa em Porto Alegre. Não perca! Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho